Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, olha, eu tô aqui com a receita do bolo de banana. Eu vou mostrar pra vocês, pessoal, aqui primeiro, eu tenho 5 bananas aqui, eu cortei assim, fatia, e vou mostrar pra vocês aqui, ó, assim, com a madurinha, aí com essa aqui vai ser 6, tá bom, pessoal? Que eu já deixei o inteiro, vou mostrar pra vocês. E aqui, mostrei pra vocês assim como eu cortar as fatias. Então, pessoal, aqui, ó, eu tenho 12 colheres de farinha de trigo, e aqui 8 colheres de açúcar, é... é isso, dá um pouco aqui. Então, pessoal, é 400ml de leite, 2 ovos, 2 colheres de margarina bem cheia, e aqui 1 colher de pó royal para bolo bem cheio. Então, pessoal, eu vou colocar aqui, ó, o liquidificador, vou colocar aqui, ó, os ovos, e o leite, e vou deixar aqui pra me dar uma batida nele. E aqui, pessoal, olha, aqui eu vou colocar a margarina. Então, pessoal, eu coloquei aqui a margarina, agora eu vou colocar aqui, ó, o açúcar, e vou fazer aqui, pessoal, uma farofa, tá bom? Aí eu mostro pra vocês o ponto que vai ficar da farofinha, pra o vídeo não ficar muito tremido. Então, pessoal, aqui, ó, ficou como se fosse uma farofinha, ó, tá vendo? É desse jeito que tem que ficar. Tá bom, pessoal? Então, aqui, eu já vou bater o líquido ali. Ó, filha, bate pra mim. Vai dar minha mão aqui pra bater. Aí. Então, pessoal, aqui, tá vendo aqui? Aqui, ó, marcar aqui a metade, ó. Tá vendo? Faz assim, ó. Marca a metade, ó. Vou colocar a metade primeiro, depois outra metade. Você fica olhando, tá bom? Ah, pessoal, desculpa aí, eu esqueci de uma coisa, olha. O pó royal, eu chamo ele de royal, tá bom, pessoal? Mas é fermento químico pra bolo. E eu esqueci, né, de colocar na farofinha. Aí, eu coloquei agora. Então, pessoal, aqui eu tô com a forma aqui, ó, untada e polvilhada. Eu tô com a forma de vidro, eu falo pireque de vidro, tá bom? Então, aqui, pessoal, essa metade aqui, eu vou colocar aqui primeiro, tá bom? Vamos pegar aqui, assim, ó, e forrando o fundo dela. Aí, eu já mostro pra vocês. Então, pessoal, eu troquei de forma, porque aí vocês iam ficar sem entender. Essa forma aqui é a forma média, tá bom, pessoal? Eu coloquei numa forma média, pra que fica melhor, tá bom? Então, aqui eu coloquei a metade da farofinha, e aqui tem a outra metade. E aqui, pessoal, os líquidos, eu dividi os líquidos, tá? Então, pessoal, aqui tá os dois copos, ó, de medida. É 200 ml aqui, 200 ml aqui do leite, que eu bati com uns ovos, tá bom? Então, aqui, pessoal, eu tenho uma xícara de açúcar e uma colher de canela, a qual que eu vou misturar aqui, bem misturado, para passar nossas bananas, para poder colocar, tá bom, pessoal? Então, pessoal, aqui, olha, eu coloquei aqui os 250 ml, e tá os outros 250 ali. Tá vendo, pessoal? Aqui, ó. Aí, faz assim, para poder o líquido correr bem direitinho. Agora, pessoal, eu vou colocar o outro restante, tá bom? Aqui, ó, por cima desse, eu venho e coloco o outro restante, tá vendo? Da farofinha. Em cima do... O outro, que já tava por cima do líquido, eu vou colocar o outro restante, tá bom, pessoal? Eu já mostro pra vocês. Então, pessoal, eu coloquei aqui o restante, aí, com a espaltoazinha 1, que vocês podem me acertar direitinho, assim. Tá vendo, pessoal, pessoal? Agora, pessoal, eu vou vir aqui, ó, com o outro 200 ml, e vou colocar aqui por cima. Se vocês querem colocar, pessoal, com a mão, pode colocar mesmo, vai ficar bem espalhadinho. Já vou colocar aqui, viu? Vou usar a colher aqui, vou colocar com a colher. É a mão tão limpinha, vocês podem colocar no líquido da mão, e somiando por cima, tá bom? Para não errar. Então, pessoal, eu acabei de colocar o restante do líquido em cima da última farofinha, então, pessoal. Dessa maneira, ó. Tá bom? Lembrando, pessoal, que essa receita foi uma lindinha que pediu que eu fizesse esse bolo de banana. É, a Marina Alva. Beijo para você, Marina Alva. Obrigado pela dica, tá bom? Estou fazendo aqui a sua receita que você pediu. E espero que você goste, tá bom, pessoal? É, ali caiu uma vasilhinha ali, mas é assim mesmo, tá bom, pessoal? Então, daqui agora, eu tenho aqui já o açúcar, com a canela, e aqui tá as bananas, pessoal. Agora aqui, só fazer isso, ó. Polvilhar elas. Bem polvilhadas pra ir colocando ali em cima. Já mostro pra vocês. Então, pessoal, então, aqui, pessoal, tá, já coloquei, né? Aqui nas nossas bananas aqui por cima. Já vou colocar no forno. O forno tá super quente, vocês vão tentar gravar, já, já eu volto. Então, pessoal, o nosso bolo já soa, já tá assadinho. Então, pessoal, olha, eu tô com uma caixa de leite condensado aqui. Eu vou jogar um pouco de leite condensado aqui por cima. Agora, se vocês não quiserem jogar leite condensado, não tem problema, vou colocar aqui. Tá bom, pessoal? Já, já eu mostro pra vocês. Tá bom, pessoal? Vou mostrar colocando aqui, ó. Leite condensado. Então, pessoal, aí vocês vêm aqui, ó. Espalha. Bem espalhado. Então, pessoal, eu espalhei bem espalhado o leite condensado. Olha só, agora eu vou cortar, pessoal. Vou mostrar pra vocês, tá bom? Então, pessoal, eu cortei aqui, ó. Aí, eu vou tirar aqui e vou colocar aqui no prato pra vocês verem. Então, pessoal, aqui eu vou tirar aqui pra vocês verem. Olha só, pessoal, tá vendo que lindo? Eu peguei com essa coisa aqui, olha. Deixa eu mostrar pra vocês aqui dentro. Tá vendo, pessoal, como ficou? Olha só. Vendo que lindo? Então, pessoal, aqui... Tô colocando aqui, ó. Tá vendo, pessoal? Olha aí. Que lindo, né? O cheiro tá extraordinário, pessoal. Então, pessoal, faz na casa de vocês, pessoal. Vocês vão mamar esse bolo de banana. Bolo de banana diferente. Eu tenho bolo de banana no canal, pessoal, mas... É diferente desse aqui, viu? Então, pessoal, aqui tá, ó. Então, pessoal, imagina a gostosura que tá esse bolo. Pessoal, vocês não têm ideia como esse bolo tá gostoso. Então, pessoal, ó. Se vocês não quiser colocar leite condensado, não precisa, mas... Com leite condensado fica show, tá bom, pessoal? Pessoal, eu espero que vocês gostem. Façam aí na casa de vocês. É um bolo bastante econômico. Tá bom, pessoal? E muito gostoso. Então, pessoal, inscreve no meu canal, pessoal. Assiste os meus vídeos, pessoal. É muito bom assistir os vídeos direitinho. Pra quando vocês for fazer a receita, não errar em nada. Tá bom, pessoal? Curte meus vídeos. Então, pessoal, e é só isso. Essa receitinha é maravilhosa hoje no domingo. Espero que vocês gostem, pessoal. E até o próximo vídeo. Deus que abençoe a todos. Tchau, tchau.